PUBG New Stage vai ser lançado amanhã, entenda isso e muito mais nesse vídeo, vem comigo Salve, salve rapaziada do YouTube, Luquinha Modos trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje mano, a gente tem novidades aí sobre PUBG New Stage, novidades bem boas pra falar a verdade Primeiramente mano, quero pedir vocês deixarem um like, se inscrevam no canal aí se vocês gostam dessas novidades de PUBG New Stage Tá bom? Então se inscreve no canal, compartilha com os amigos aí E sim mano, provavelmente PUBG New Stage vai ser lançado amanhã Mas tem vários fatores que vocês tem que entender Fica até o final do vídeo aí que vocês vão entender tudo direitinho Primeiro fato rapaziada, tá saindo rumores aí Que o jogo vai ser lançado amanhã Dia 21, quinta-feira Mas isso aqui não é rumor básico, o cara falou que vai sair e vai sair A gente tem muitos provas aí Que pode sair amanhã Tá bom? Então eu vou mostrar tudo pra vocês aqui Primeira coisa que vocês tem que entender Também tá saindo vários rumores aí Que o jogo não vai ser lançado esse ano mais Mas é mentira O jogo vai ser lançado esse ano A gente só não sabe a data exata Tá bom? Não é nada confirmado aqui Você tem que entender uma coisa também que eu vou falar pra vocês O jogo O jogo era pra ter sido lançado mês passado Ele não foi lançado por quê? Ele não foi lançado porque A galera teve um problema lá com A tradução Do jogo Tá bom? O jogo tá sendo traduzido pra 20 e poucas línguas Então é um pouco complexo esse negócio aí Mas O jogo tá pronto Tá tudo perfeito pra ser lançado Só Teve esse problema aí da tradução Rapaziada Então Não é nada de Servidor caindo FPS baixo Não é nada disso É só a tradução Que eles tiveram atraso Então Eles passaram quase um mês aí Pra resolver esse negócio da tradução Então Eu acho Tenho quase certeza Que vai ser lançado esse mês aqui Tenho quase certeza Que não vai passar do dia 31 Tá bom? Então Eu vou mostrar o negócio pra vocês Rapaziada Que Não Primeiramente eu vou falar outro ponto aqui Não sei se vocês acompanham aí Mas Os rumores aí do povo de neustade Mas Teve um rumor A semana passada Que Um hack Um hack não Vamos dizer um Investigador né O cara entrou lá no servidor do jogo lá Entrou lá Tentou invadir alguma coisa lá E o cara descobriu mano Que vai ter uma coisa muito grande Ia ter né Ia ter Ainda vai ter Uma coisa muito grande Do dia 15 Ao dia 21 Que é amanhã Tá bom? Então eu não trouxe isso aqui pra vocês Porque era uma coisa Eu pensei que Era uma coisa básica É besta Mas Eu fui investigar o cara lá O canal do cara E o cara realmente acerta Tudo aquele coisa Que ele Publica lá E o cara O cara é fera Então Ele falou Que ia ter uma coisa bem grande Dentro do povo de neustade Do dia 15 Ao dia 21 Desse mês Então Dentro desses Esses dias lá Tinha três dias Marcado Tinha o dia 15 Tinha o dia 19 E tinha o dia 21 Tava marcado lá Em vermelho Então Ele botou três pontos Podia ser lançado Alguma coisa grande Dia 15 Alguma coisa grande Dia 19 E uma E podia ser lançado Dia 21 Tá bom? Então isso aqui Não é besteira Isso aqui O cara É fera no que ele faz Ele sempre acertou lá É Os rumores Que ele solta E outra coisa Que eu vou mostrar pra vocês É isso aqui Toda empresa Ela tem um parâmetro Ela segue Uma linha Sempre Quase idêntica Então A Crefton Ela É responsável Pela PUBG PC E uma coisa Bem curiosa Que o PUBG PC Foi lançado Em março Dia 23 de março De 2017 Que dia? Numa quinta-feira No caso Isso aqui Foi um alfa-teste Tá bom? Esse primeiro aqui Dia 23 de março De 2017 Quinta-feira Foi um alfa-teste Tá bom? Então Oficial O PUBG PC Foi lançado Dia 21 De de dezembro De dezembro Também Numa quinta-feira Tá bom? O PUBG De PUBG Deu esteja Teve seu primeiro Alfa-teste Dia 10 De junho De 2021 Em uma quinta-feira E por incrível Que pareça O segundo Alfa-teste Do PUBG New State Foi lançado Dia 26 de agosto De 2021 Também Numa quinta-feira Então a gente pode Deduzir aqui Que a Craft Tem um parâmetro Aqui a seguir Eu não sei Por que Eles lançam Seus jogos E seus alfa-teste Na quinta-feira Mas Amanhã Quinta-feira Amanhã A gente sabe Que pode ter Uma coisa Muito grande E Pode ser O lançamento Do jogo Pode Ou Apenas pode ser O lançamento Da data De quando Vai ser lançado O jogo Eu tenho quase Certeza Que amanhã Vai ter uma coisa Muito grande Dentro do PUBG New State Tá bom E Provavelmente Rapaziada Isso vai acontecer Durante amanhã Tá bom Se não acontecer Até 11 horas da manhã 12 horas ali Não vai sair nada amanhã Por que? Porque os caras São lá da China E lá É o horário Investido de nós Eles não vão esperar Lá ficar de madrugada Para eles lançar De noite Aqui para nós Então Isso aqui vai acontecer Durante amanhã Provavelmente De 8 horas Até 11 horas Então A gente Pode deduzir Que amanhã Pode ter uma coisa Muito grande Não são apenas Vazamentos Mas a gente Tem comprovações Que a Crafton Segue um parâmetro Sempre ela lança As coisas Dentro Daquele parâmetro Dela Então Eu estou muito Estou acreditando muito Que amanhã Vai sair alguma coisa Tá bom E se não for O lançamento Do jogo Amanhã Quase certeza Vai ser A data Oficial Do lançamento Que eu tenho Quase certeza Que não vai passar Desse mês Não vai passar Do dia 31 Então Comentei o que vocês Acham disso Isso aí Trouxe Várias informações Para vocês Sobre o Publg Que não esteja A gente vai trazer Toda a cobertura Para vocês Até o próximo vídeo Falou E é nóis